regime legal religioso que isso é o que mata a humanidade quando vive um regime religioso quando você faz aquilo que a tua religião permite olha só quando você não faz o que a tua religião não permite você pede a sua liberdade dizer que você tem liberdade tem livre-arbítrio e se torna uma mentira então se a pessoa ela está presa a isso ela não consegue desenvolver o seu senso crítico porque porque o senso crítico da pessoa não pode infringir aquilo que ele tem como santo como santidade e para ele viver na sociedade religiosa e não pode infringir esses princípios santos está entendendo o raciocínio agora